O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça lançou o livro Repensar a Justiça, estudos em homenagem ao ministro Suzete Magalhães. Repórter Samanta Peçanha conta como foi o evento. São 39 anos dedicados à justiça. Só como ministra do Superior Tribunal de Justiça são 11 anos completados esta semana. Para comemorar todo o serviço prestado pela magistrada e demonstrar a admiração da comunidade jurídica pela ministra, foi lançado o livro Repensar a Justiça, estudos em homenagem à ministra Suzete Magalhães. Compareceram ao lançamento da obra a presidente do Superior Tribunal de Justiça e Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministros do STJ e do STF, além de demais autoridades. O livro Repensar a Justiça reúne 59 artigos assinados por 83 autores que dialogam com os direitos público, constitucional, tributário, previdenciário, administrativo e outros temas de especialidade da magistrada. O grande momento de Repensar a Justiça foi a partir de 2008, quando a lei criou os recursos repetitivos no âmbito do sistema processual brasileiro. E isso tudo foi implementado, de fato, há uns cinco anos atrás. Neste período, especialmente no STJ, eu pude entregar para a população brasileira uma resposta melhor em termos de aperfeiçoamento do nosso sistema processual. A foto da fachada do tribunal, que ilustra a capa, é de autoria do ministro Sebastião Reis Júnior. O prefácio ficou por conta do ministro Mauro Campo Belmarques. A obra foi organizada por Bianca Heringer, Grace Monteiro, Palmeira Santiago e Regiane Rocha e coordenada pela ministra Isabel Galotti e pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele destacou a história da ministra ao longo desses anos, que foi a primeira e única presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a sétima magistrada a ingressar no STJ. Ela pensou na conciliação, isso no final do século passado, início deste século. Ela pensou na virtualização, ela pensou nos juizados especiais, transformar a justiça mais próxima daqueles que estão sedentos de justiça. E assim ela se destacou em todas as áreas do direito público.